Salve, salve galerinha! Bem-vindo aí a mais um vídeo do meu canal. E galera, hoje eu vou levar, mano, a Falcon Rosa pra pintar, galera. Hoje é o último dia, literalmente, da Falcon Rosa, mano. A gente vai levar ela pro pintor hoje pra desmontar ela e já começar a pintura. Eu estou louco, mano, pra ver a Falcon com a nova cor, mano. Vai ser muito top ter a Falcon de novo vermelha, mano. Eu tô esperando muito por esse dia, ainda mais ela vai voltar novinha, mano, com a pintura zera, mano. Eu não vejo a hora de ver ela nova. Já tô com os adesivos aqui, ó. Não vou dar muito spoiler, mas os adesivos já estão ali comigo. É só levar ela pro pintor, comprar a tinta lá e já começar o processo de pintura. Tudo que for acontecendo na Falcon, eu vou filmar pra vocês, demorou? Eu tô esperando só uns colegas meus virem aqui, galera, porque a moto vai ficar lá, mano, e eu vou ter que ficar a pé, né? Então eu vou chamar uns colegas meus pra ir lá, buscar eu lá no pintor, mano. E ver o tempo que vai demorar, né? Eu já vou conversar com ele pra ver quanto tempo demora pra pintar uma moto. Então eu vou fazer assim, galera. Assim que ele chegar aqui, eu já vou levar a moto pra pintar. Aqui só tá eu na casa hoje, mano. O Renato e o Léo saíram. Só ficou eu aqui na casa. Então eu vou chamar uns colegas meus pra gente ir lá no pintor, demorou? Então, já que eu volto com o vídeo aí, galera. Aí, galera, os caras acabaram de chegar aqui, mano, pra buscar eu lá no pintor, mano. Que a Falcon hoje vai ficar pra pintar. Até que enfim vai sair esse rosa aí e eu vou parar de ser zoado, né, mano? Então vamos partir lá pro pintor. Mas, galera, antes de mim ir lá pro pintor, tem um cara que tá louco pra dar uma volta na minha moto. Que é o Thiago. Eu vou passar na oficina do Thiago lá pra ele dar uma volta na moto. Senão depois que eu pintar, mano, ele vai xingar eu. Porque ele tava louco pra dar uma volta na La Rosa. Então vamos lá na oficina dele primeiro. Aí, galera, acabei de chegar aqui na loja do Thiago, mano. E ele já viu a moto ali e já quer andar, mano. Já tá querendo, eu já cheguei, mano. Mostra se eu cheguei com a moto que ele já quer andar com a moto. Tá louco pra dar uma volta mesmo? Claro, né, filho? Empresário, ó. Ó. Eu sou a Fá novo que eu comprei. Top, hein. E outra, né, filho? Vocês estão na maldade comigo. Eu tô sabendo do vídeo, Renato. Maldade por quê? Porque os caras trollou o Camaro. Aí fizemos isso aí com a sua Fá. Caiu o Renato. Mas você ajudou a fazer aquilo que eu ganhei a Fá. O Renato declarou guerra hoje, mano. Eu vi. Então, parceiro, eu tô envolvido em tudo. Eu acho que vai acabar soltando, sabe o quê? Pra mim. Eu vou dar só uma voltinha pra não dizer, tá ligado? Que não fiz nada. Tá. Então agora o Thiago vai dar uma volta na Falco, mano. E tomara que ele toma cuidado com a moto, velho. Porque eu tenho, mano, tenho o meu xodom agora a Falco. Cuidado, hein. Ah, você tá ligado que eu... Pode empinar, vai fazer o que quiser. Mas toma cuidado. O cara quando você der, ele vai bater aqui, mano. Eu gosto quando deixa empinar. Então tá. E se liga na Fazer que ele pegou, mano. Recentemente, uma Fazer 600, mano. Essa Fazer 600 aqui é louca. Se liga na pintura dessa moto, mano. Olha que louco. A moto tá louca, velho. Parabéns. Você tá ligada, não? Não, uma hora eu vou fazer um vídeo com ela. É, você tem que dar um cenário com o Google pra patar tudo, mano. Morou? Eu vou sair louco porque eu quero dar uma olhinha de moto, mano. Ó. Vamos lá, Romy. Vai lá, vai lá. Eita. Uma hora depois. Mano, você não tá ligado, parceiro. Eu já vi um grau chegando aqui, hein. É muito fácil de empinar a Falcinha mesmo. É, mano, é bom. Quem empina, mano, sabe que, mano, é muito top. Ó. Massa, né? Ó, mano, massa. Ficou massa. A moto tá aí. Curtiu o rolê com a Foco Rosa? Curtiu, mano. Curtiu o rolê. Gravou um vídeo pro seu canal? Já tá lá, mano. Quem quiser ir lá, dar um... Então é isso aí, galera. O Thiago já deu uma volta na Falcinha, mano. Agora eu vou levar lá pro pintor, mano. Pra gente desmontar ela. E eu acho que eu tô lascado, mano. Eu acho que eu vou ter que tirar toda aquela tinta rosa. Pintor não quis tirar. Eu que vou ter que tirar, mano. O Daniel falou que, velho, você vai ter que se virar lá. Vou ter que virar. E eu liguei pro Renato. Ele vai e deixa lá pra te ajudar. Sério? É? Demorou. Pode esperar aí lá. Eu acho que eu vou ficar esperando esses caras até amanhã. Eu acho que eu vou virar sozinho, mano. Então, partiu pro pintor. Aí, galera. Acabei de chegar aqui no pintor, mano. O pintor não tá nada feliz comigo, não. Com a moto rosa, velho. No dia que eu vim aqui pra fazer o orçamento da moto, ela tava vermelha. Agora, pareci com ela rosa aqui. Ele não gostou nada disso, não. E vai sobrar pra mim tirar toda essa tinta aqui, velho. Vai dar um trabalho. Nossa, mano. Na real, quem tinha que tá aqui tirando essa tinta era quem me trollou, né? Mas tá bom, velho. Pelo menos agora vai ter alguma coisa pra fazer o resto da tarde. Que vai ter que tirar toda essa tinta aí. O pintor dava ocupado ali, mano. Agora vamos ver. Agora ele parou de fazer um pouco de serviço. Vamos ver a reação dele aqui ao ver a Falco Rosa, mano. Que eu acho que não vai gostar nada, não. E aí? Você vai arrancar a tinta. Sério, mano? Vai chamar o Renato e vai... Aquele dia eu vim com ela vermelha, né? Eu vou fazer só a pintura, a parte de arrancar a tinta. Eu vou deixar com vocês. Nossa. Ainda bem que eu trouxe um batalhão ali, ó. Já tem dois que vai ajudar, né, mano? Ajudar. É igual eu falei, mano. Eu sabia que eu tinha que arrancar essa tinta, mano. Ainda bem que eu trouxe dois colegas meus ali. A gente vai pegar firme aí. A gente vai arrancar essa tinta. Deixar vermelha de novo. Vocês. Mano, mas o culpado nem fui eu, mano. Foi os caras que trollou. E eles não estão aqui, né? Isso que é engraçado, né? Você acorda mais cedo agora, né, tio? Você acordar mais cedo agora. É bom ficar esperto da próxima vez. Igual ele falou. E aí? Vocês estão dispostos a ajudar a arrancar a tinta? Fazer o quê, né? Cadê o Renato? É, então. Cadê? Cadê os caras? Cadê todo mundo? Cadê os caras que trollou aqui, amor? Então vamos pegar agora, mano. Desmontar a Falco. Já vamos começar a desmontar. E vamos tirar essa tinta aí, mano. Igual eu falei. Ainda bem que quando eu tô fazendo nada, não tô tão bravo não, velho. Calma. Relaxa. Vamos lá, então. Vamos parar de enrolação e vamos desmontar essa moto inteira e tirar essa tinta. Eu não sei nem como é que vai tirar a tinta. Depois não vai ver com ela ali. Primeiro vamos desmontar a moto agora. Primeiro vamos desmontar. E aí galera, já desmontamos toda a moto. Agora vai começar a parte que a gente vai arrancar a tinta, mano. Vai dar um trabalho. A gente vai sujar todo de rosa. Eu tô até vendo. Ainda bem que tem dois, né? Igual eu falei aqui pra me ajudar. Se lascou. Viu como o Né foi rápido pra desmontar? Rápido demais, moleque. Agora o Né tá fudido pra tirar a tinta. Tá fudido mesmo, que isso é difícil, hein, tio? Vou começar agora, demorou? Nossa, demorou. Mexe macho. É pra hoje, hein? Então bora lá, mano. Tirar essa tinta. Que eu sei que vai dar trabalho. Ainda vai ficar aqui o resto da tarde. Mas bora lá. Aí galera, já arrumamos um BO, mano. Tá saindo todo rosa. Só que tá ficando branco, ó. A gasolina não tá tirando o branco. Não tá dando certo, né? Tem um monte de peça ainda, velho. Olha, ficou branco, ó. Não quer sair. Mano, agora eu não sei o que a gente vai fazer. Aí galera, não tá fácil tirar aquela tinta, mano. Já peguei os material que vai precisar aqui, ó. E vou lá na Guaporé, ver se eu consigo pegar já as tintas, mano. Tem que pegar todo esse material lá, então... Partiu lá na Guaporé, velho. Ver se a gente consegue pegar as tintas, as coisinhas que vai precisar da moto. Demorou? Aí galera, já chegamos aqui, ó. Na Guaporé Tintas, mano. E lembrando, a Guaporé Tintas vai fornecer, mano, todo o material. Pra pintura da minha falca. Eles vão fornecer tudo, desde lixa, tinta, tudo, mano. Tudo, eles vão fornecer tudo pra mim. Lembrando, quem for daqui de Londrina, mano, quiser comprar tinta barata, ó. Vem aqui, ó. Guaporé Tintas, mano. Aqui é tinta de qualidade e barata, só aqui. Eu vou tá deixando também o Instagram, mano. E todas as redes sociais deles aí pra vocês tá localizando aqui. Demorou? Entra nos links abaixo aí que vocês vão tá achando a Guaporé aqui, beleza? Quem for de Londrina, mano, já vem direto pra Guaporé se for pra comprar tinta. O lugar mais barato de Londrina. Então agora vamos pegar a tinta ali, que ele já deixou a tinta tudo separadinho pra mim. Bonitinha ali. Eu só vou chegar e vou pegar. Demorou? Então vamos dar continuidade no vídeo aí. Aí, galera, já deixaram todo o material separado aqui, ó. Agora é só partir lá pro Modena, pegar os materiais e terminar, né, mano? Eu acho que com o Tiner agora vai dar certo de arrancar aquela tinta rosa, mano. Porque tá foda. Aí, galera, já pegamos toda a tinta, mano. Agora a gente tem que voltar pro Modena lá. Que eu deixei meu primo mexendo na Falcon lá. Ele tá sozinho, só tá ele o Modena. Vou ter que voltar lá pra ajudar ele. Isso liga o tanto de coisa que veio, mano. Olha. Tudo material da Falcon, mano. E eu vou tá deixando o site da Guaporé aí, o Instagram. Igual eu falei, vai tá tudo aí na descrição, mano. Vai lá. Fala que veio por mim lá no Instagram. Demorou? Dá uma força lá pro Guaporé. Então agora vamos voltar lá pro Modena. Que ele deve... Que o meu primo deve tá bravo lá sozinho. Aí, galera, acabei de chegar aqui, mano. Meu primo deu conta de tirar todo rosa. Olha só como é que tá. Pena que ficou o branco, né, mano? O branco agora eu acho que vai ser com o Tiner. Tá difícil, hein, mano? Ô, tia, foi a parte mais fácil. Agora tá saindo? Não sai, ó, direita. Conseguiu tirar todo rosa, mano? Ah. Deu trampo? Um pouquinho, hein? Olha. Pra limpar a mão aí, só azul melhor. Cê é louco. Então agora a gente vai ver se sai com o Tiner, mano. Ou esse branco aí. Porque, mano, que tinta foda. Mas não tá amolecendo, ó. Nossa, mano. Aí, galera, o Tiner também não resolveu, mano. Vai ter que lixar, mano. Nossa, velho. Eu tô até vendo. Só tá começando. E olha o tanto de peça que tem, mano. É, galera. Não deu certo de arrancar a tinta, mano. Vai ter que deixar isso aí pra outro dia. O Moderna falou que vai conseguir. Só que outro dia, ó. Já tá final da tarde. Já tá quase escurecendo. Mas os caras dão um trato aqui filé, mano. Só não tirou o branco. Que foda, hein, mano. Que mancada. Mas tá bom. Lembrando, galera. Moderna também, mano. Ele tem um canal no YouTube. Eu não sei se ele vai estar filmando, pintando a Falco. Mas confere lá que ele tem um canal no YouTube. Segue ele aí nas redes sociais também. Que eu vou estar deixando tudo também aí na descrição. Demorou? Agora eu vou partir lá pra casa, mano. Pra nós finalizar o vídeo, beleza? Então, partiu pra minha casa. Aí, galera. Já cheguei aqui em casa, mano. Tô cansado. O dia de hoje foi bem, mano. Foi bem cansativo. Mas foi legal, mano. Já deixei a moto do Moderna. Agora eu vou fazer um vídeo visitando ela lá. Quando eu começar a pintar. Vou mostrar a pintura pra vocês. Demorou? E vou deixar esse vídeo por aqui, galera. Espero que vocês gostaram. E é nóis. Fui!